Vou roubar mil verdes aí. Será que roubar do pai é roubar também? Ela é sábio, eu mandei mensagem pra ela. Assim não tem esses problemas. Quando tem a nofa, eles vão tirar. Sem crise. Aí, duas espigas. Uma, duas, três espigas. Num pé só. Quatro, uma pequenininha ali embaixo. Essa aqui não dá nada. Ali, essa é a quarta. E essa é a quarta espiga. Olha, a quarta espiga. E aí, como é que você tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Tá um pouquinho ruim ainda? Ou um pouquinho boa? Um pouquinho ruim. Um pouquinho ruim? Bastante ruim. Pra dar a ponta. Não, dessa vez vai ser louco. A ponta, a ponta. Com tudo que a chuva, tudo que eu ganhou a ponta. O que é que dá? As caças. Mas, as caças aqui são perfeitas. Mãozinhos, beijinhos. Não falta nenhum. Mas, que é um pouquinho mais bonito que a tesoura. Mas, que é bom quando você pode parar no lugar e tirar tudo de um lugar só. Olha, que bonito. Só por conta do governo, meu. Só por conta do governo. O que é esse governo? O que é que você tá indignado com o governo agora de valendo? O que você tá fazendo? A laje produzindo milho dessa vez. Aqui, ela tem uma camadinha de nada de terra, né? Aqui a laje, com certeza, vai descendo, né? Mas, até, em cima das lajes, deu milho. Só que tem alguma, alguma vaquinha andando aqui no meio, valendo. Tem milho caído aqui. Andou, dançando por aí alguma, alguma animada. Quis grãozão. Não é. É outra vaidade, né? Não sei. Não tô sabendo. Tem mais um branquinho. Oi, pessoal. Ela já tá mais disposta. É, dá devia, né? Nessa nossa raquinha de tínica. E aí, pessoal. Desandou, chovei, esfriar. Vai ter chovido uns 20 e poucos milímetros, mais ou menos. Mas, tava lá no rancho. Foi passado, praticamente, aí o dia. Trabalhando lá em cima. É, fazendo coisinhas. Coisinhas essa que tem que ser feita. E, madona. Só serviço, só serviço, só serviço, só serviço. Arruma um vazamento num cano. É, limpa as bancadas. Aí, cozinhamos aquele milho. Cozinhamos aquele milho lá. Nossa janta. Nossa janta. Nossa janta também. Mas o almoço e a janta. Eu já jantei. Já jantamos. Foi milho verde. É, mas enfim. É, tem esses dias. Essa semana, na verdade, tá sendo uma semana das coisinhas, sabe? De botar, de botar em ordem, esse tipo, esse tipo de serviço, sim. Porque tem muita coisa de fazer ali, que ficou meio enrolado. Enfim. É, me quer aproveitar aí, que eu vim mais cedo, que a gente normalmente não, não desce tão cedo de lá. Mas, como tava chovendo, e nós fizemos o que nós queríamos fazer, foi vindo mais cedo. A imagem deve dar uma porcaria. Vou virar a câmera pro outro lado, pra vocês verem o caminho. Que eu aqui só parece uma coisa escura mesmo, na verdade. É, como eu vim mais cedo hoje, eu vou aproveitar pra dar uma olhada ali no meu, no meu milho. Quer ver como é que tá? Que eu não posso perder, sabe? Eu não posso perder a hora. Mas, pra esse milho que nós tiramos hoje, já é um milho que tá passando, de milho verde. Pra mim tá ótimo. Mas, pra Ju não. E, segundo a Ju, pra fazer pamonha, tem que ser ele mais novo. Então, eu tenho que... Esse meu outro aqui, foi plantado uns 10 dias depois, mais ou menos. Mais ou menos uns 10 dias, após aquilo lá. Então, talvez esse daqui já esteja... Né? Vamos ver, ó. Essa semana eu não vi nenhuma vez aqui, olha. Vamos ver como é que tá o bicho ali, porque eu não posso deixar passar o ponto. E eu acho que aqui nós vamos conseguir umas espirras meia reaúdas. Ó, eu vi o véio passando por cima do... Vai ficar ligado essa cerca. Ai, ai, ai. Se tivesse, eu ia descobrir. Mas não tá. Deve ter entupido, ó. Entupido o bueiro ali. Água nem sujou. Não é, tá entupido. E a minha bota é curada, pra ajudar. Eu troquei de roupa, coloquei uma outra camiseta, aquela outra eu já me molhei e tudo. Lá começou a chover e eu aproveitei pra entrar no meio do... Descer lá no meio da roça, lá olhar, assim, da roça. Tô sonhando, tô aqui olhando. Olhando uns negócios que parece que algum bicho ficou deitado e todo mundo se distraga. Não adianta, não adianta que eu ia fazer duas coisas no tempo. Mas isso aqui, provavelmente, é a chuva que pesou e fez a... Fez essa verquiária deitar. É, não é coisa de bicho deitado, né? É, arrumei aquelas... Aquela água que tava entrando dentro... Que tava entrando dentro do baracão. Peguei, ajeitei lá, fiz uma valeta que é inchada. Organizei bem organizadinho lá pra... Pra que ela corresse fora. E me molhei e tudo. Eu não corri, viu? Vou falar bem da verdade pra vocês. Bem da verdade. Eu não gosto desse negócio de plantar braqueária no meio. Porque, ó... Você acaba não fazendo a limpa. Pra não matar a braqueária. Olha o tamanho que tá esses braqueários. Eu me parece que ela não deixa o milho desenvolver, sabe? Eu não gosto. Não gosto. Tu vem na lavoura, a lavoura tá tudo suja. Peraí, ó. Porque, né? Não tem como tu passar... Não passar veneno, não. Aonde tem braqueária, né? Porque senão a braqueária mora. Então... Daí, ah... Outra coisa. Mas por que que você não faz? No tarde, agora, a gente tem que plantar braqueária junto. Porque senão... O negócio do financiamento do milho lá... O Proagro, que é o seguro rural da gente... Não cobre. Por quê? Não sei. Não sei mesmo. Sabe? Não sei mesmo. Mas tem essas frescuras agora. Se alguém souber, me explica aí. O que que agrega? O que que vai mudar? O que que muda? Né? O que que muda? Eu não consigo entender. Ó, aqui, ó. Não precisa entender. Então, aqui, ó. Aqui o milho tá meio baixo. Meio... Aqui tem tipo uma laje. Aqui deu uma prejudicada aquele começo da germinação, sabe? Aqui, assim, tem uma pedreira. Então, aqui, ó. Ele não... Tá feio. Aqui no começo, o milho, meu milho, tá feio. Mas vocês... Olha isso aqui, ó. Olha isso daqui, daqui pra jump. O resto da lavoura é tudo assim, né? Vai dar umas espigonas, né? No capricho que tudo indica. Daí, aqui, ó. O milho já tá mais alto, né? A braqueária dela não se desenvolve. Ela só vai se desenvolver nesses lugares ali que o milho tá feio. É, mas é um milho... É um milho bonito, hein? Só que eu não gostei muito dessa variedade, viu? A cigarrinha fez a festa com essa variedade. É, isso daqui vai mais... Vamos abrir uma espiga aqui pra ver como é que tá. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Quatorze carreiras de grão. Você sabia que é sempre par? As carreiras são sempre par? Tem um milho mais antigo que é seis carreiras, oito carreiras, no máximo. Como tem um milho de quase trinta carreiras. Mas não parece que alguma coisa andou aqui no meio? Então, no geral, o milho tá bonito. É como eu falei pra vocês. Olha as cordas ali, ó. Me enrolando. E ela sobe e começa a enrolar nos pés. E aquelas tramóis. Então, assim, ó. Essa área aqui, como eu falei, eu vim aqui pra dar uma olhada. Porque eu quero... Aqui na beada. Eu não sei o que que deu essa beadinha aqui, ó. Ah, aqui foi passado pro trator. É, o vizinho aqui veio fazer um... Não sei o que que veio fazer e passou pro trator umas duas, três vezes por aqui. Por isso que esse pedaço aqui tá... O acae do meio ali, ó, tem. Os pétal mais ou menos. Mas essas aqui foi... Ele meio que amassou em algum momento. E eu também passei por aqui pro trator. Eu já tinha até esquecido. Por isso que tá desse jeito aqui. O pai também passou. Então, o motivo é esse. O que eu vou fazer com essa lavoura aqui? Essa lavoura aqui provavelmente vai ser... Ou... Só se eu achar alguém que queira comprar, que me pague 20 que bem. Pra... Pra fazer esse laje. Mas a ideia é deixar... É deixar ela pra colher. Eu quero colher. Já peguei um. E... O milho tá penduando. O milho tá penduando. Já tá na boneca, na verdade, né? Já tem todas as bonequinhas. Vocês imaginem... Vocês imaginem... O milho que não pode produzir... Com os pés desse. Por ser milho safrinha... Falei, eu colhendo... Nessa área aqui. Eu colhendo sem saco... De milho... No Alquia... Que é uma estimativa baixa. Esse milho é um milho pra grão, né? Não é um milho voltado pra silaxe. O que é, Madonna? Ah, não me pule. Pá, Madonna. Isso é uma... Ah, isso é uma tonga, essa Madonna. É, eu colhendo... Como eu falei, eu colhendo sem saco... Nessa área aqui. Que é uma estimativa baixa. Já. Tá louco de bom. Mas eu acho que colhe mais. Eu acho que isso aqui é facinho de colher uns. 150 saco de milho. 200. É bom se recolher uns 200, né? Tem. Aqui é da... Um pouco mais de... De um Alquia, na verdade. É... Tem essa beirada aqui que tá ruim. Tem aquela pra lá que tá ruim também. Mas é só... Uma faixa, né? Já me morei aqui. Ainda... A entrada guarda-chuva aí dentro... E a tricô. A esperança... É que dê boa. A esperança é que dê boa. Eu não morado nesse do pai aqui também. Aqui é aqui do lado. Esse aqui tá igual o meu lá em cima. Então, considerem... Que eu tô mostrando pra vocês o meu milho lá de cima. Foi plantado no mesmo dia. Saí daqui, fui pra lá. É... Faz poucos dias aí... Que eu postei um vídeo mostrando tanto esse milho ali, quanto esse milho de cá. É... Então... Você tem uma noção... Do desenvolvimento nesses poucos dias. Como teve gente que falou... É... A cigarinha... Fez estrago nesse aqui. O meu lá em cima, a mesma coisa. Foi feito várias aplicações. Não teve jeito. Não teve jeito de controlar. Eu não sei o que vai ser disso nos próximos... Como é que vai ser isso daí, mas... Eu sinceramente... Me falo uma coisa pra vocês aqui. Eu não tenho vontade de plantar milho na safrinha do próximo ano. Como eu vou trabalhar com isso agora... Plantar minhas lavouras pra colher... Eu acho que eu vou de feijão. Eu acho que eu vou de feijão. E talvez um trigo no inverno. Eu não... Tipo... É uma suposição. Mas não tá viável. Como é que tu vai plantar milho, gente? Como é que tu vai... Antes, precisava plantar... Porque tinha que fazer esse lar de comida pras vacas, né? Então, qualquer coisa que tu conseguisse colher e jogar dentro do... Jogar dentro da careta... Tava valendo. Porque tu tinha que plantar. Tu se obrigava. Mas agora... A gente investiu um valor alto do jeito que tá tendo que ser investido isso aí... Pra o milho fazer isso daí, ó. Gente, isso aqui é a mesma variedade daquele lá. Aquele lá eu plantei um pouco antes... Mas não é tarde. Não tá tarde. Esse milho foi plantado em fevereiro. Esse milho aqui tá com 50 e poucos dias aí, mais ou menos. Olha a altura que isso aqui tá. Isso aqui tá com 1,5m. Ele tá largando a folha do pendão. Eu vou arrancar aqui e ver se não tem um pendão aqui dentro. Cadê esse bicho? Deve estar aqui, ó. Tá pra cima. Bem pra cima. Ele vai sair já. Esse milho aqui tá penduando. Esse milho aqui tá querendo penduar já. Semana que vem, próximo final de semana, esse aqui tá tudo penduado. Olha o tamanho que tá. Olha aí, ó. Compara com a minha altura. Mas não é tarde. Não é tarde. Esse milho aqui vai ser um milho... Olha. Depois de penduado vai ficar isso daqui, mais ou menos. No máximo. Nós estamos, ó... Tô gravando esse vídeo aqui na metade de abril. Nem sei que dia que é hoje, mas estamos na metade de abril. Lajeada pra junho. Tipo, se o milho tá penduando aqui já, dentro do céu. Nós plantamos cedo esse ano comparado com o ano passado. Maquenado. É. O pai plantou bastante aia nesse ano. Bem mais que o normal. Ele acha que encheu meio que tudo de milho. Então vai ter muita silagem pra fazer aí. Eu não sei nem quem que vai fazer. Porque na verdade é... Vocês acreditam que a ensiladeia tá lá estragada ainda? A ensiladeia tá estragada. Ela estragou. Deixa eu ver se eu consigo uma claridade melhor pra ver ela pra cá. Não adianta. Já tá escuro. Desde o milho do cedo. Vocês lembram que esse milho aqui eu cortei com a máquina. Eu ia ter cortado com a ensiladeia ali, com o trator. A ensiladeia da associação. E não foi cortado porque a ensiladeia estragou e não teve o que fazer. Tive que arrumar a máquina. Até agora não arrumar a peça. Então, mais uma vez. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, gente. Qual que é a melhor marca. Eu já ouvi gente falando bem dessa marca, dessa ensiladeia. Qual que é a melhor marca? A melhor marca da ensiladeia é aquela que você tem as peças disponível perto de você. Não adianta você comprar uma marca que não tenha peça na tua região. Aí, ó. Tudo esse tempo. E a ensiladeia tá lá encostada, parada, no mesmo lugar. O que não deu mais de trabalhar com ela. Gente, tá ficando tarde. Já tá ficando escuro. Vou desligar aqui. Mas, enfim. Hoje nós comemos uma barrigada de milho. Como vocês acompanhar. E vocês viram aí. Provavelmente essa semana aí. Talvez, sinal de semana que vem. Aqui já desde nós virmos aqui colher milho. Nós estamos com a ideia de tirar dessa roça aqui. Pra nós fazer guardar milho. Fazer umas fumilanças. Inclusive, eu fiz um teste de guardar o milho congelado na espiga. Com palha e tudo. Vamos ver. Se vai dar certo. Agora até eu vou chegar em casa e vou tirar da geladeira. Pra nós ver como é que ele vai... Do congelador. Pra ver como é que ele vai estar amanhã. Vai dar certo. Já pensou? Lá por agosto. Nós temos que tirar. Vou tirar uma sacolada de milho verde pra cozinhar. Pense de bom. Não é normal aqui pra nós. Mas, fui. Como eu falei pra vocês. Nossa lavoura tá se desenvolvendo. Essas que foram plantadas mais cedo. Tá se desenvolvendo bem. As mais... Foi plantadas mais tarde. Né? Não tão lá grandes coisas. Mas, provavelmente aquela minha lá em cima. Essa daqui eu vou acolher. Como eu falei pra vocês. A não ser que arrume um bric bom. Pra mim cortar ela. Pra vender pra silagem. Mas, provavelmente eu vou deixar pra colher. E aquela lá em cima. Provavelmente eu vou ter que fazer uma silagem. Provavelmente nós vamos fazer a primeira silagem lá no rancho. Eu já... Se no milho der ruim que dizer não, não vale a pena colher. Eu vou fazer silagem. Vou fazer silagem. Eu guardo lá a silagem bem vedada. Você pode deixar dois, três anos ela guardada. Ou, né? Pode começar a usar. Aí eu já... Na saída do inverno aí eu já começo a lidar. Comer as... O bicharedo ali. Arrumar uns boizinhos, umas coisas. Eu já tenho trato pra eles. Claro que eu vou ter que ter uma quantidade. Mais ou menos. Pra mim conseguir abrir o silo. Pra poder usar, né? Mas, quem sabe. No próximo inverno. Eu tenho um recurso ali guardado já. É uma economia. É um... Não é uma economia. Como é que eu posso dizer? É... É um seguro. Ou coisa assim. Beleza, pessoal. Tá escuro já. Vamos em frente. E até o próximo vídeo. Fui!